Fala galera beleza esse vídeo de hoje eu tô fazendo um box aí né do um DJI Mini 2 SE essa importação saiu dos Estados Unidos no dia 22 chegou no Brasil no dia 1 do 3 foi taxado no declarado é um drone que custa aqui no Brasil em torno de 353 200 e você importando no Brasil dos Estados Unidos você consegue fazer uma boa economia é um excelente drone para quem tá iniciando e vou deixar meu contato abaixo cara caso alguém queira importar conte comigo aí tamo junto abraço E aí E aí